Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Então, tô aqui, meu filho Caíque tá aqui atrás. Oi! Vou falar com vocês hoje como plantar o agregato e um pouquinho sobre ele. Vou mostrar isso aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Tá bem espetaculoso. Olha que coisa linda. Esse aqui deu bastante flor. Vou mostrar esse aqui também, ó. Tá vendo? Muitas florzinhas. Esse aqui, gente, é daquele que dá a floração um pouco maior. Acho que é agregato ingley, de ingley, sei lá, o nome é assim. Depois eu vou escrever abaixo dos vídeos pra vocês, quem quiser identificá-lo, que tiver em casa, vai estar escrito abaixo do vídeo, tá bom? Na descrição. É... E tem também esse aqui, ó. Quer ver? Ah, esse vasinho aqui, ó. Pequenininho aqui, ó. Esse daqui, que é daquele que é mais rasteirinho, tá? É... Ó, o pseudobubo dele é menorzinho e ele é mais rasteirinho. Ele é bom pra você colocar ele em bolacha de madeira, é... Toquinho, essas coisas assim. Ele é muito bonitinho. E o nome dele é... Dendobre agregato genquinsin. Genquinsin, ó. Tá vendo? Dá pra ver? Então, esse aqui, a floração dele, esse aqui dá várias florzinhas. Esse aqui dá de duas a três florzinhas por ástia, mas também é muito bonito. Se desenvolve bem rápido, tá? E floresce muito bem, tá? Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês alguns tipos de cultivo, ó. Vou mostrar aqui. Olha o substrato. Como vocês podem ver, ó. Esse é casca de pinos, tá vendo? Casquinha de pinos. É... Tem assim, ó. Esse aqui na bolachinha. Ó, na bolachinha que eu plantei. Tá vindo com, ó, com raiz nova, ó lá. Tá vendo? Raizinha nova. Ó, tá na bolachinha de madeira. Tá uma gracinha. É... Tem assim também, ó. Olha esse aqui. Esse aqui é do maiorzinho, ó. Tá vendo? É... As folhinhas maiores. Coloca um pouquinho de esfagno no pé dele pra segurar um pouco de umidade, tá? Não é uma planta de umidade, viu, gente? Ela não gosta muito de umidade, não, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com a rega. Tem assim também no tronquinho. Olha, pra vocês verem. Esse é do menorzinho, tá? Ó, tá vendo? Bonitinho. Já tá enraizando, ó. Rapidinho ele já tá enraizando. Uma fofurinha. Coloca um pouquinho de esfagno e amarra ele por cima, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês como fazer o... o... o repante. Ó, esse aqui tá bem cheio. Tá vendo? É... Eu vou retirar uma muda aqui pra vocês verem. Tá vendo? Aí quando vocês for cortar, acabou a floração. Ah, eu quero mudar do vaso porque tá muito cheio. Aí o que vocês vão ter que fazer? Deixa eu abaixar aqui pra vocês verem melhor. Ó. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que contar o seu do bubo. Vou contar. Um, dois, três, quatro... Vamos pôr aí. Uns... Uns... De três a quatro, tá? Ou cinco. Dependendo do tamanho da muda vocês quiserem fazer. Pega uma tesoura. Essa tesoura minha aqui tava na água com um pincol, tá? Deixa sempre algum apoio pra vocês limpar a tesoura e lavar, tá? Vai contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e... E vai lá no tronquinho onde tá e corta, tá? Cortou. Dá uma puxadinha pra retirar, né? Ó. Tá vendo? Retirou. Esse aqui ainda tá com caixinha de flor, tá, gente? Olha que dó. Cortou. Tá vendo? Ó. Cortei ele bem aqui, onde tava grudadinho. O tamanho da mudinha. Essa é uma muda grande, né? Porque geralmente a gente encontra muda com três a quatro bubinho, tá? Mas eu gosto de fazer assim porque eu gosto de fazer a muda mais grande, tá? Esse aqui eu vou colocar na madeirinha pra vocês terem dando uma olhada. Na verdade eu vou pôr um pequenininho na madeirinha pra vocês verem. Filho. Ajudante. Pega um pra mamãe desse aqui, ó. Lá na banca. Ali, ó. Bem ali, ó. Vai ver no vasinho bem pequenininho. Então, vamos plantando esse aqui, gente, no vasinho. Ó, o substrato dele pode ser... Na verdade, ele é bem flexível quando se trata de substrato, né? Como vocês viram, pode ser em madeira, pode ser nessas coisas, nessas, ó. Nessas madeirinhas. Não sei, tá muito cheio. Pega um menorzinho. Olha desse lado aqui da banca, aqui, ó. Ó, pode ser assim, ó. Né? Pode ser bolachinha, né? Pode ser, ó, tronquinho. Ó. Vazinho, vazão. Né? Então, depende disso aí. Vamos plantar do vazinho aqui pequenininho primeiro. Opa, solta. Solta só. Solta só. Deixa eu ver. Olha aqui, ó. Ai, meu Deus. Meu ajudante. Ó, gente. Quando você for plantar, esse aqui vocês podem plantar no meio do vaso. Tá vendo? Ó. No meio do vazinho. Ó, o substrato dele. Casca de pinho. Como vocês viram, ele é uma plantinha epífita. Não pode plantar em terra, tá, gente? Olha. Tá vendo? Aqui tem pedra brita, carvão, casca de pino, um pouquinho de esfagno e umas... E... Só isso. Casca de pino, carvão, brita, né? E um pouquinho de esfagno, né? Aí vocês vão colocar, tá? Vai colocar ele bem no meio. Ó. Cortou lá. Coloca aqui no meinho, tá vendo? E completa. Tá? Então, assim, é simples o plantio dele. Esse plantio mesmo é bem simplesinho. Igual plantar uma catleia, tá? Então, é a mesma coisa, o mesmo sistema, tá? Olha. Dentro do dobre agregado, né? O substrato é esse que vocês estão vendo. Eu colocando, tá? Olha só. Como que já ficou bonitinho, ó. Já tá feito o replante. Aí eu cortei. Aí o bom é vocês colocarem um pouquinho de adubação. O adubo dele, ele gosta muito de adubo orgânico, tá? Põe assim um pouquinho. E eu vou ensinar vocês um jeitinho bem fácil de colocar, ó. Olha, mãe. Olha daqui. Ó. Esse aqui é o pequenininho. Ele já tá enrolando até no vaso. Tava caçando na boca errada. É. Ó. Coloca um pouquinho de esfagno. Faz tipo assim um... Ó. Um buraquinho aqui. Aí aqui dentro, vocês colocam... É... Pode colocar a torta de mamona com farinha de osso. Ou bocache. Que tá quase na mesma, né? Ó. Pega um pouquinho assim. Aqui eu vou colocar um pouco menos, ó. Tá vendo? Coloca dentro do buraquinho que vocês fizeram com esfagno, apertadinha. Assim. Tá? Deixa eu pegar aqui. Esse aqui é o... O moscote. Os mocote. Os mocote. Esse aqui. Pega assim um pouquinho. Coloca aqui em cima do adubinho que vocês fez, tá? E pega mais um pouquinho de esfagno. Coloca aqui em cima assim, ó. Faz tipo um... Um saquinho. Que nem aquele que a gente coloca na madeirinha. Mas aqui no vaso, vocês podem fazer com o esfagno. Ó. Quando vocês jogarem água, o esfagno vai ficar úmido. E vai liberar a adubação. Ó. Fez no cantinho. Ó. Tá vendo? Esse já está pronto. Olha só. Que bonitinho. Bem fácil, né? Vou pôr ele aqui no chão. Junto com a... Eu estava fazendo mais muda aqui. Está cheio de muda no chão. Tá? É... O da bolachinha. Ó. O da bolachinha. É quase a mesma coisa. Pega um pouquinho de esfagno. Tá? Coloca aqui na bolachinha. Assim. Faz tipo uma caminha. Acho que vocês não estão vendo, né, gente? Eu não estou vendo. Ah lá. Ó. Faz assim, ó. Tipo uma caminha. Tá? Pega a... Vou cortar esse aqui. Cadê a tesoura? Pega aqui. Dá uma limpadinha nela na água com o pincel. Ó. E corta. Conta. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí eu vou cortar aqui no cantinho, tá? Cortou. O corte é bem pequenininho. Esse aqui está bem pegado. Já enraizou bem. Tira. Ó. Tirei. Ó o tamanho da mudinha. Esse aqui é aquele menorzinho que eu falei, tá? Ó. Coloca ele aqui em cima. Esse maiorzinho também pode fazer na madeirinha que nem eu falei. Que nem tá esse aqui, ó. Tá vendo? Agora eu tô fazendo esse pequenininho. Ó. Aí pega um pouquinho só do esfagno, coloca bem no pezinho dele, encosta, tá? E prende. E prende. Vou pegar um cordãozinho aqui. Quando vocês for prender, escolhe um material assim que não absorve muita água. Esse aqui, gente, é uma... Ó, é tipo um nylon. Não sei o que que é esse aqui, ó. Então, esse ele não encharca. É... Com o tempo ele apodrece e ele mesmo cai. Então, assim, não é que nem arame. Arame enferruja. E se a planta engrossar, o espiceu do bubo, o arame corta o espiceu do bubo da planta. Então, assim, né? E enferruja tudo, né? Então, assim, conforme a planta vai engrossando, o arame vai apertando ela, vai enforcando e pode prejudicar a planta, né? Então, assim, esse aqui é melhor porque com o tempo ele apodrece, tá? Aí amarra bem amarradinho, bem firme. Deixa eu ver. Onde tá o outro buraquinho? Tá aqui. Vou passar por cima. Ó. É, a bolachinha é redondinha, é ruim passar por cima, né? Ó. Epa! Ó, aí vai aqui mesmo. Quero fazer as coisas rápido e... É, tem que ser devagar e com cuidado. Olha. Apertei. Bem arrumadinho. Aí, pra vocês, eu não fiz, eu não tenho trouxinha agora pra colocar aqui. Pra vocês verem. Mas posso mostrar um que está com a trouxinha. Pra vocês saberem mais ou menos como que é, tá? Ó. E aqui ele vai enraizar, tá, gente? Olha só que fofurinha, tá vendo? Aqui você pode regar com o enraizador, até ele começar a enraizar, tá? Que nem o do vazinho. E está pronto, tá? O plantio. Tá vendo? É assim mesmo. Então, é muito fácil fazer muda de agregato e fazer o replante, tá bom? Então, a trouxinha de adubo pode ser igual a essa daqui, ó. Tá vendo? Ó, eu replantei e coloquei a trouxinha aqui em cima. Conforme eu vou regando, ela vai liberando, né? De pouquinho em pouquinho e ele vai absorvendo e vai se alimentando. Então, tá? É, vocês já viram eu colocando no vazinho, tá? No vazinho, né? E na bolachinha. Então, vamos ver aqui. Vou falar pra vocês. Então, assim. É o dendobre agregato, né? Tanto o grande, que é o... Ai, gente, vou falar uma coisa, hein? Difícil falar esse nome. É Lidley. Lidley, sei lá. Depois eu vou escrever embaixo e vocês vão ver, tá bom? Então, assim. E o pequenininho, né? Que é esse aqui, que é o Genquince. Né? Né? É... E vou escrever lá embaixo, vou dar algumas dicas. Então, vamos falar agora. É... Dendobre agregato, substrato. Pode ser tronco, madeira, tudo que é madeirinha. Substrato de vaso, né? É... Casca de pino, carvão misturado, um pouquinho de brita, um pouquinho de esfagno pra segurar um pouquinho de umidade, tá? E... Luminosidade. Ele gosta... Ele é um dendobre. Então, ele gosta de muita luminosidade, tá? Mas esse dendobre aqui, gente, ele tem que ficar num lugar, assim, 70%, tá? Tem que ter um sombrio de 70%, ele não gosta de sol, tá? Então, assim, tem que ser um local bem assombreado pra que ele se desenvolva bem, tá bom? Então, é... O que mais? Adubação. Adubação foliar, tá? Pode ser semanalmente, adubação foliar. Ou de 15 em 15 dias. Depende de como vocês fazem a adubação de vocês, tá? É... Adubação... É... Tem que colocar meu dendobre no... No estresse hídrico pra florir, o dendobre agregado. Gente, eu não coloco, tá? É... Ele fica misturado junto com as outras plantas, lá. Então, assim... É... Eu não coloquei junto com os dendobre nobili. Eu coloco separado. Então, assim... Eu rego as outras plantas, eu rego eles. Então, eu não faço estresse hídrico neles. Mas eles também não gostam de excesso de água. Eles não gostam mesmo de ficar molhado. Então, você jogou a água, a água tem que secar de um dia pro outro. Então, tem que ter uma boa drenagem, né? Aquele vasinho que eu plantei e mostrei pra vocês. Ele tem bastante brita por baixo pra fazer uma boa drenagem. E tem a brita misturada no substrato, que também ajuda na drenagem. Então, não vai ficar água parada apodrecendo eles, tá? E quando eles vão emitir hasteas florais, vocês têm que evitar um pouco a rega. Não por causa do estresse hídrico. Pra nele não abortar. Se vocês colocam muita água, ele aborta. Então, assim... Diminui um pouco a rega pra ele não abortar. Nada de exagero. Nada de estresse. Então, só diminui um pouquinho, tá bom? Sim, cuida um pouquinho das hasteas. Olha, vê se tá úmido, se não tá. Então, assim... É bem tranquilo o cultivo dele, tá bom? Aí, se vocês não entenderam, tiver alguma pergunta, pode fazer aí no canal, tá? Que eu respondo. Meu WhatsApp abaixo do vídeo, tá bom? E o link do Facebook. Aí, qualquer pergunta, quiser saber alguma coisa, pode me chamar no WhatsApp, tá? Que eu atendo. Demora um pouquinho, mas tá lá e eu atendo. Tá bom, gente? Então, um beijão pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.